Olá atiradores e apaixonados por armas de todo o Brasil! Eu estou aqui com as coordenadoras do ProArmas de Santa Catarina, Letícia Matos e Marcela. E elas têm um super convite para vocês, não é mesmo, Letícia? Isso mesmo, Fabi! Gostaríamos de chamar a todos os atiradores, amantes do mundo do tiro, a vira e participar da Texas Expo e Tiro, a segunda edição vai ser em Balneário Camboriú. Estão todos convidados, a família é convidada a participar e principalmente teremos o segundo encontro das mulheres atiradoras. Então, chamada especial para as mulheres do armamento, as mulheres atiradoras que venham participar. O primeiro foi muito legal e esse de 2022 promete, não é Marcela? Isso mesmo, convido a todos de Balneário Camboriú e região para estar nesse grande evento amamentista conosco, dia 23 a 26 de novembro, lá no Centro de Eventos de Balneário Camboriú, a nossa Dubai brasileira.